Gente, eu vou dar uma dica de ouro pra você. Nossa. Não, porque ele foi pegar água, eu peguei antes, sem querer, toma. Bota a marca, bota a marca. Bota a marca. Dá o primeiro gole. Bota a marca. Dá o primeiro gole. Tá. Eu vou dar uma dica de ouro. Gente, eu tô com soluço. E aí, o único jeito que o meu soluço passa, não passa de nenhum outro jeito, é tomando água de ponta cabeça. Aí vocês vão falar, como que faz isso? Pô, olha assim, ó. Você pega a água, aí você põe na boca, aí eu rojo assim, ó. Calma aí. Aí espera uns três segundos, aí você vira. Passou? 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 A gente andando na rua, olha aqui, encontramos seguidores. Nossa, abençoe, meus queridos. Obrigado, quer carinha. Vocês são merecedores, muito que vocês têm, pode ter certeza. Obrigada. O nome dela é Cláudia. Um beijo pra vocês, viu? Dá um beijo pra família toda. Obrigada. Eu não queria falar, não, mas eu regacei, velho, nessa tortinha aqui. Acabei de fazer uma torta salgada de liquidificador, olha isso. Eu fiz metade de presunto e queijo e metade de sardinha, porque o senhor, meu marido, adora. Nossa, maravilhoso. Já tô aqui me acabando, tá calor. Ele tava colocando a camiseta, a gente ficou com calor, tanto que ele tá comendo. Tá quentinha, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E eu ainda fiz almoço hoje, viu? Arroz, aspargos, franguinho, um monte de coisa. Salada. Salada, ainda fiz essa tortinha que tá... Olha isso, gente, tá uma delícia. Juro, juro, juro. Ó o queijinho, ó o queijinho, ó o queijinho. Hum, de bugaia e tudo. Chocada com o tanto de gente que me mandou mensagem falando que faz o meu método do soluço. Porque eu já dei essa dica várias outras vezes. Outras várias vezes. Cara, eu já dei essa dica várias vezes. E muita gente comentou que usa e funciona mesmo, viu? Minhas diquinhas, ó, são top. Inclusive, falando em dicas, eu queria dar essa dica pra vocês de uma comidinha. Um condimento, né, gente? Enfim, eu vou mostrar pra vocês com a câmera virada pra vocês conseguirem ver o rótulo. Eu comprei esse ketchup aqui, ó, porque ele é sem açúcar. Tá vendo aqui, ó, unsweetened. Ele não tem açúcar. Unsweetened, tá vendo? Aí, ó, acabei de abrir ele. Aí eu falei assim, vou provar esse ketchup aqui. Ele é orgânico e sem açúcar. Porque ketchup normal tem açúcar, viu, galera? Aí eu falei, ah, vou provar. Gente, que delícia. Mil vezes melhor do que o ketchup da Heinz, assim, né, amor? Nossa, eu amei, amei. E tem a... Você também comprou uma mostarda, né? É. Que é boa também. Muito boa, gente. Mas esse ketchup aqui, ó, muito bom. Comprei. Eu comprei no Whole Foods, mas eu acho que deve ter também, sei lá, no Walmart, no Publix. Mas ele é muito bom. E a lista de ingredientes dele, ó. Tomate concentrado. Olha isso aqui, gente, minha unha, meu Deus. Tomate concentrado, orgânico, vinagre, tipo sal, cebola em pó, alho em pó. E tempero, só. Bom dia, sexta-feira. Olha como estamos montando móveis. Olha aqui, gente, meu Lego favorito. Quem gosta de montar Lego? Eu adoro. Meu Lego favorito é esse aqui, ó. Adoro, a gente tá montando esse gaveteiro. E ontem a gente já montou nossa cama. Olha que linda que ficou. Depois eu mostro com mais detalhes pra vocês. Olha aí, galera. Chegamos aqui na minha sogra, ó. E olha que legal. E aí, amor? Oi. Bom? Olha lá, o cara vai pegar o lixo, ó. Olha que top. Eu acho muito massa. Eu acho muito legal também. Ele vai mais pra frente, ó. Olha isso. Ai, o carro tá atrapalhando. Eila, e ó. Olha lá, olha lá. Olha a pancada. Olha lá, ele pega o lixo. E aí, ó. Calma, respirou. Ele tá demorando só porque eu tô gravando agora. Olha lá, não. Pau. Tami. Caiu tudo lá, o lixão. Eita, pega. Ele já abortou. Legal demais, né? Aniversário do nosso amigo hoje. Olha só que mesa maravilhosa aqui, gente. Rolando de rasquinho. Pessoal de tomando. Minhas éculas do calvivo. Olha que legal. É só um pouco mais. Deliciada. Aproveitando aqui o pessoal lá fora. Depois eu mostro pra vocês. Uma bebelinda. Olha, eu vou pôr sua bolsa aqui. Tá bom, obrigada. Eu só vou falar uma coisa pra vocês aqui. Não tem como eu desacreditar de duas coisas. De Deus e da força do pensamento. Que pelo amor de Deus, gente. Se tem uma coisa que eu sou é abençoada por Deus. E por uma força maior aí. Que tudo que eu falo acontece. É incrível. Não é, amor? Nossa, dá até raiva. Toda vez que eu tô com a poli, a gente vem num lugar, pode estar o mais lotado do mundo. Pode estar o seu shopping mais lotado do mundo. Ela vai chegar, ela vai achar uma vaga na frente do lugar. De jeito feito. E o cara deixou um carrinho aí, anda ali pra ela. Mas não é assim, ai, vai achar uma vaga boa. É toda vez. Não é uma vaga boa, a gente é a primeira vaga na porta. Mas é sempre, 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 sempre. Eu sempre falo, gente, é a vaga da poli. Eu vou ter, eu vou chegar lá, não importa se eu achei. Vai ter uma vaga, a minha vaga vai estar lá. E sempre tá. E outra coisa, pessoal, a gente acabou de chegar aqui no mercado. Não é que assim, a força do pensamento, você tem que usar só pra coisas extraordinárias. Coisas muito grandes que você deseja. Coisas enormes. Não, gente, são coisas do dia a dia. Tudo, tudo que você quer. Qualquer hora do dia, qualquer coisa pequena. Cara, você pensa assim, não. Calma. Vai acontecer. É só você ficar pensando, né, gente? Ter fé em Deus aí é incrível. São coisas pequenas, mas que... Que a gente vê, assim, se você tiver com os olhos abertos, você vê a sua fé. Você não sei explicar. Não sei, eu não sei explicar. É a força do pensamento. É a força do pensamento, mentira. Aqui é o mato. A primeira vaga aqui é o nosso carro. E aqui é a porta do mercado. Literalmente. E é o que o Leandro falou, a gente pode ir no Outlet no dia de Black Friday, às três da tarde, que vai ter a minha vaga lá. E isso assim, sempre, toda vez. É ali que entra, amor. Toda vez, gente. É incrível. Então, assim, exerçam a força do pensamento e a fé em Deus e o Senhor. Que as coisas vão acontecer pra você. O universo conspira, gente. É muito doido isso, mas que é verdade. É muito doido. O universo conspira. Eu tô falando, gente. Acredita na Tia Poli. Estou aqui fazendo o almoço. Eu só queria, assim, que vocês pudessem sentir o cheiro do meu alhinho frito. Gente do céu. Como é bom o cheiro de alho frito. Eu tô fazendo, fritando o alho aqui pro arroz. E tapei. Tá bom. E no forno já temos rondele. E estou fazendo um salmão também na airfryer. Hoje o cardápio tá... Tá legal. Hoje o cardápio tá legal. Ó, eu dou uma fritadinha no arroz. Eu não lavo arroz. Tem gente que lava, mas eu não lavo, não. Ah, vai fritar aqui e vai matar todas as bactérias. Tô brincando, gente. Não, o arroz já vem lavado, já pronto pro consumo. Mas tem gente que lava, tem gente que não lava. Cada um com a sua. E tá tudo certo, né? Pessoal, tudo certo. Dou uma fritadinha aqui. E vou colocar água ferventa. Olha só como que eu comprei esse salmão. Mãos lavados, tá, gente? Sempre. Ó, ele vem temperado. Eu vou provar, né? Não sei se você vai falar, não. Mas eu comprei no Sam's... No Sam's Club. O cheiro... Nossa, o cheiro é muito bom. Parece que tem, tipo, um defumadinho no fundo. Gente, se eu gostar, eu mostro a foto pra vocês. Eu não vou derramar porque tá cheio de tempero. Eu vou ter que pegar com a mão. Olha que bonito. Eita, tem que colocar a pele pra cima. Pra ela ficar corpante. Enquanto isso, eu vou abrir os outros. Olha só. Concentração. Deixa eu abrir aqui. Você sabe qual que é a minha parte... Sorry. Que susto. Eu tava lavando a boca. Não precisa saber, mas não acontece. Sabe qual que é a minha parte favorita de cozinhar, gente? É que eu não preciso lavar a louça. Pode continuar lavar, hein? Eu vou lavar a louça. Vou pegar a bochina. Ah, tá. Ele quer a bochina. Peraí, amor. Tá dormindo. Peraí. Porque eu não preciso lavar a louça, gente. Eu só limpo o fogão. Porque eu gosto de limpar o fogão. Mas... O Leandro que lava a louça. É um combinado aqui em casa. Quem cozinha, não lava a louça. Exatamente. E aí, eu que sou a pessoa que mais cozinha. E o Leandro é a pessoa que mais lava a louça. É o casal perfeito. E quando eu vou na minha mãe, é assim também. Porque eu cozinha, não lava a louça. Quando a gente vai comer lá, aí o Leandro lava a louça. Eu lavo a louça. Eu guardo a louça. Enquanto ele lava. E é isso. Vou limpando aqui o fogão. Pronto. Brilhante. Aí, eu já vou aproveitar. E vou falar do salmão. Gente, eu gostei do salmão. Vou colocar a foto aqui pra vocês. O Leandro amou o tempero, né, amor? Nossa, perfeito. Nossa. Parece que é literalmente temperado. Tipo, normal. Você tempera em casa, sabe? Ficou muito bom. O tempero caseirinho, né? Nossa, perfeito. O Leandro gostou do tempero. E vou tirar uma foto aqui. Vou colocar pra vocês comprarem. Eu comprei no Unicenso Club. Não sei se é em outros lugares, mas comprei lá. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente. É essa buchinha. Essa buchinha é muito boa. Ela é muito fofinha. E ela... Você quer usar, né? Não, pode usar. Ela tem duas partes, ó. Uma é grossinha. Tá vendo? Ela é mais durinha. E a outra é bem fofinha. Uma esponja mesmo. Então, se você quer esfregar, esse aqui esfrega bem. E se você quer uma coisa mais macia, isso aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês onde que eu coloco ela depois. Olha só. Esse salmão aqui. Marinated Alaskan Salmão. Brincadeira, gente. Esse aqui, ó. Salmão marinado. Tira o print aí. Deixa eu colocar no lugar mais bonito aí, ó. Tira o print. Pra vocês comprarem lá no Summys. E aí ele vem assim, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Ó. Ele abre assim. E ele vem assim congelado, ó. Tá vendo? E aí você tira, descongela e faz. Show de bola. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com os nossos amigos do Norte. Eles vieram do Norte. E hoje eles vão embora mais tarde. Então, resolvemos vir aqui no Disney Springs. Mas eu tô passando aqui pra avisar que saiu um vídeo novo no canal. Então, eu vou deixar o link aqui. Corre lá. Tá muito legal. Estamos quase finalizando alguns dos móveis pra montar lá em casa. E esse vídeo tá sensacional. Beleza? Vou deixar o link aqui pra vocês lá. Olha aí, galera. Tamo aqui no aniversário do Ricardo. Se liga nas máquinas aqui, ó. Aí, o que você queria? Olha que show, gente. Pra quem gosta de carro, é um prato cheio, né? Olha aí. As Porsche, Porsche, Porsche aqui, ó. Aí aqui as Lambos, ó. Olha que top. Uma fia da outra. Aqui tem mais uma Lambos aqui. E uma McLaren ali, ó. O pessoal tá arrumando os carros ali pra deixar no jeito. Olha aí, ó. Esse aqui, meu sou, que gosta. Laranjona. Aí ali, as Urus. E uma Ferrari. Ó, o Warnes falou aqui, ó. Já sei que é de Brasileira, que tem uma bandeira aqui, ó. Ele falou pra escutar a playlist pra saber que é carro de Brasileira. Uhul! Ah, esse, hein? Olha aí, velho. Saiu no forrozinho. Saiu no forrozinho, ó. E aí, tem uma bandeirada no Brasil ali, ó. Show de bola, galera. Tamo aqui só continuar o aniversário, ó. Top demais, ó. E aí, Luquinha. Tá feliz ou não? Opa! Muito feliz. Aí, galera, Luquinha. Olha aí a máquina que ele tá agora. Olha isso. O que vocês acham? Gostaram? Bota aí. Fala pra você. Tá de parabéns. Muito linda, velho. Muito linda mesmo, bicho. E aqui só tem máquina, galera. Agora tá completo aqui o negócio, ó. Agora tá filé. É, bicho. Aqui você pode rodar o dedo aqui e escolher qual que você quer. Tá bem, ó. Olha ali, ó. Só coisa linda, velho. Olha essa Porsche laranja, velho. Que linda. E aí, Val? Beleza. Linda ou não a máquina ali? Fala, né? Essa máquina é muito doida, velho. Massa demais, velho. Agora assim, eu nunca vi tanto carro top. Top num lugar só. No mesmo momento, assim, no mesmo lugar. E numa casa, velho. Na casa do nosso amigo. Nossa, lindo demais, velho. Olha aqui, ó. E tem mais duas máquinas atrás de você aí, ó. Maravilha, viu? Olha aí, galera. Pra quem não segue o Val aí, eu vou deixar o Instagram do lookinho do Val aí, ó. Seguem o Isaac, eles postam muito conteúdo de carro lá. Só coisa top. Só rolezinho top, eles postam. Olha que show, cara. Esse aqui tá até na... Sabe, não? Meu irmão. E aqueles aviões que tu pousa lá? Duem dano, eu tinha arretando aqui, tá? Esse aqui é contra o vestido, né? Meu Deus, segura o vestido que o ventilador rodalho é merda e morro. Cadê uma borrada aqui? Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Meu irmãozão. Ei, você tá levando. Mano, é o seguinte. Olha a situação que tá... O Alex é o cara, né? Quem foi o piloto? Quem foi o piloto? Oi, tu, Anderson. Ai, meu Deus. Olha aí o drone engatado. É o tazão. Mano, pegou mesmo, ó. Boa tarde, bom dia, pessoal. Estamos aqui no Sam's. Viemos comprar algumas coisinhas aqui. E, ó, acho que eu não lembro a última vez que eu apareci com boné. Acho que eu não lembro a última vez. Mas é que como meu cabelo tá crescendo, eu tô usando boné também. Porque eu quero diminuir, né? Deixar ele mais baixo. Porque depois, ó, que tira, aí ele fica sentado. Então, acho que faz horas que eu não vou usar boné. Agora chegamos aqui. A poli tá ali na entrada ali. Viemos aqui no Sam's Club. Que é aquele mercado tipo atacadão, né? Tipo atacado. E... Calma aí. Isso aí. Faz horas que eu não apareço aqui. Então tô dando no ar da graça. Aí você tá no trânsito aqui, ó. Viu um 350Z, 370Z, não sei. Olha ali, ó. Você acha que é seu brother ali, ó. Ô, Xande. O que você tá rodando aqui? Achei que era o seu, uai. Sumiu. O que você tá rodando aqui, ó.